Olá galera do canal, estamos saindo para mais uma pescaria aí galera, o camaraman aqui do PT ali, ele estava gravando nada, agora vai de novo, mas é assim galera, nós estamos saindo para mais uma pescaria aí passou um sincrono aí galera, e bagunçou com tudo aí, mas agora nós estamos voltando aqui, depois da chuva, passou, deu uma acalmada, o primeiro dia que está saindo um pão para pescar aí galera, aí nós vamos sair hoje, pegar alguma coisa, nós vamos mostrar para vocês aí, beleza galera, fique ligadinho aí, fique até o final aí do vídeo, a barreira, deixe seu like, a barreira, compartilha, a partida está falando dessa aí, essa barreira, fizeram o nome galera, para conter o vento, o ciclone, a maria alta, para não pegar o... o momento era só as técnicas, essa daqui ó, aí era tudo abertão, aí agora fizeram sair para dentro daqui, pegar na outra e fazer uma manobra aí, mas faz parte, mas isso aí galera, está saindo para mais uma pescaria aí ó, marzão aí, está meio passado o tempo, deu uma chuva ontem à noite, hoje está marcando o chuva, mas vai dar tarde, aí o mar está sem espelho aí galera, para você ver, está na frente aí ó, mas vou tentar pegar um peixinho para mostrar para vocês aí, beleza? desde já, muito obrigado aí, fiquem com Deus, até o final desse vídeo aí, valeu! a galerinha começando os trabalhos aí, colocamos uma vara dentro d'água ali, o parceiro meu está aqui, dá um alô aí parceiro, Andrezinho como sempre, beleza ou não? não, só mesmo! mostra sua isca aí para o pessoal aí, aí galera, vai estar usando isso aí ó, parecendo um foguete, aí não vou estar puxando aí galera, duas varas aqui, só ver o que está aí viu, hoje o tempo está meio embaçado, aí se Deus quiser vai aparecer um peixinho para mostrar para vocês aí, bem ligadinho, aqui nós temos que andar na velocidade de 10 a 11 knots, beleza galera? a peça está aí, mostrando que tem uns peixinhos aí dentro, é isso aí, bora lá, nós vamos rodar do lado dessas ilhas aí galera, pertinho de casa, precisa não andar muito, para pegar os brutos, bora lá! tá viu, firme forte, tem que estar de zoio lá na vara, que se não puxou e já era! é isso aí, ligaram a todos, fica ligadinho, que logo tem peixe bruto na área aí, tá lá! Obrigado! E aí galerinha ó, saiu aí ó, primeiro do dia, demorou hein, mas saiu aí, tô de bola hein, ó, agora ela pega mais firme? Opa! Agora vai! Valeu! Obrigado! E aí meu! E aí galera, o que está feito? O que está correndo, dá para sair primeiro, daqui de dentro, aqui lá da vila ó, se o avião chegar lá primeiro que nós, nós temos que esperar ele entrar, vamos ver se nós chegamos lá lá antes dele! Você mediu esse prêmio? Deu fraco hein prêmio! Pode ir atrás do voo, querendo pegar mais peixe aí ó! Tentamos, tentamos, mas, meu Deus! Aí matou! Tá bom! Pelo menos, pelo menos nós está lá perto né? É, mano! Não dá para fazer isso! É que se parta hein! Tchau! 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 Tchau, obrigado! Tchau! 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 com o chão, né? Hum! Olha a mãe, galera! Vocês já viram fazer esse rebocado lá? Aí, ó! Um pouquinho mais! Isso aí! Bora lá! Vamos esperar esse! Vamos esperar! Vamos esperar! Vamos esperar! Vamos esperar! Vamos esperar! Muita coisa dessa porcaria! Porque eu esqueci o telefone ligado! Aí quando fui ver, não deu tempo de pegar o peixe! E a agropor também não tava ligando! Aí eu desisti! Mas aí é mais uma pescaria aí! Tô aqui lavando o bote agora! Já lavei tudo as ferramentas! As trai ali! Vamos ver o saco que ainda pegou! E aí, galera! Pior que nada, né? Esse peixe aqui! Esse peixe aqui chama Sport Macro! Tem uns potinhos assim! Uns bolinhas! E a medida dele é 60, galera! Tá vendo? A medida dele é 60! 60 aqui, ó! Tá pra vocês verem! Tá meio apagado! 60! Ele deu 77! Coloquei a faca aqui pra mostrar! É isso aí, ó! 77! Peixe em top! Isso aí é a pescaria de hoje! O peixe não pegou hoje! Não deu pra mostrar muita coisa! Mas mais uma pescaria aí! O tempo tá embaçado! É isso aí, né? Um dia tá bom! Um dia tá ruim! E teve muito... Teve um ciclone que passou na região aí! E ventou demais! Sujou a água! Não tava bom pra pescar! E essa vez agora eu me esqueci de levar a isca pra pescar de fundo! Aí nós ficou só puxando a linha! Mas tá bom! Pegamos um! Tá bom! Melhor que nada, né? Mas desde já, muito obrigado a todos aí, ó! Fica ligadinho na próxima pescaria! Vai ter mais peixe pra vocês aí! Não esquece de compartilhar! Deixar aquele like! Big like pra ajudar o canal aí! Beleza? Vamos lá! Acabar de limpar aqui! É limpar o peixe! E até a próxima pescaria! Tchau! Obrigado! E aí, galerinha aí, ó! Como é que ficou? Show de bola, né? Ó! Top, top, top! Bora lá! Tchau! Obrigado! Tchau, galerinha! Vou falar um negocinho pra vocês aí, galera! Que aconteceu comigo hoje! E pode acontecer com muita gente! Olha que estiva de lição, né? Pra fim! Acontecer aí! É... Quando você vai sair de manhã, qualquer lugar, quando você vai sair da pescaria, galera! Checa tudo o bote! Todas as coisas! Quando tiver nada pendurado, alguma coisa pra cair, puxar o chão! Hoje o que aconteceu? Vou mostrar aqui pra vocês aqui, ó! Eu saí de madrugada, olha aqui o que aconteceu com a minha caixa de térmica, galera! Quebrou tudo! Quebrou tudo! Tudo quebrado! Quebrou tudo aqui dentro! Já era! Alça! Estava com Guaraná! É... Água e cerveja! O que aconteceu? Eu saí cedo e deixei ela aqui, galera, ó! Nesse modelo aqui, ó! Deixa o jeitinho! O que aconteceu? Eu fui lá desligar... O tempo que eu coloquei aqui, né? Que eu sobe lá... Pra me colocar lá dentro! Na outra caixa! Em cima lá! Deixei aqui e saí pra... Sair pra apagar a luz! Pra sair! Que eu saia de noite, né? Esqueci de olhar aqui, rapaz! E ela ficou assim, ó! Aí eu, como eu fui... Virei uma esquina! Caiu tudo! Cheguei lá pra descer o bote! Cadê? Passei lá dentro? Nada! Aí liguei pra minha esposa, meu filho! Aí eles foram... O dia a dia pra onde eu passei! Andou... Duas esquinas de casa! Ela tava caída lá! Conseguiu! Porque era noite! Pouca gente! Passa aqui! Conseguiu pegar as águas! O refrigerante! A cerveja! Só que a caixa arrebentou tudo! Não prontem! Aproveita a caixa! Mas... Fica de lição, né? Quando você for sair! Checa tudo! Se não tem... Nada pendurado! Por trás do bote! Que a vez cai! E se vai vir uma... Um carro atrás! Pode... Ter um acidente! Por... Por causa disso aqui! Entendeu? Então foi um... Vacilo meu! E... Tem que checar! Hora que sair! Tudo! Tudo! Pra não tiver nada! Caindo! Já pode causar acidente! Com as pessoas que vem atrás! Não pode ser na pista! Ou numa curva! Igual aconteceu! Graças a Deus! Não aconteceu nada! Só foi dando material! Mesmo que for só a caixa! Não consegui... É... Cooperar as bebidas! Mas... É isso aí! Uma dica pra vocês aí! Checa tudo! Antes de sair! Não deixa as coisas assim! Aí quando você for sair! Tem perigo de... Uma curva que for! Já era! Cai tudo! Quebrou tudo! Aí estou mostrando pra vocês aí! Beleza? Fica a dica aí! Valeu! Tchau! Obrigado! Tchau! Tchau! Tchau!